A cidade de Izhevsk, a cerca de mil quilômetros de Moscou, viveu uma tragédia nesta quinta-feira. Parte de um edifício de nove andares desabou, deixando inúmeros mortos e feridos. As imagens da televisão local mostraram os escombros do desabamento que aconteceu no leste da capital russa. Informações preliminares apontam para uma explosão de gás como causa do colapso do prédio. A polícia já investiga o episódio e acredita que 32 apartamentos do edifício foram danificados. O prédio que teve desabamento parcial é típico da era soviética, sendo feito de blocos de concreto.